Olá, meus amigos, Matt Hall aqui e esse vai ser o segundo vídeo nessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre Facebook e como crescer e ganhar dinheiro na sua empresa de marketing de rede usando Facebook, ok? Eu sou Matt Hall, diamante na minha empresa, temos usado essas ferramentas online e o marketing digital para criar equipes em mais de 25 países ao redor do mundo e de milhares e milhares e milhares de pessoas e tem sido fantástico. Então, no primeiro vídeo sobre Facebook, se você ainda não assistiu, vai e assista aquele vídeo primeiro, eu vou colocar o link na descrição aqui embaixo para você assistir ele primeiro. Também eu fiz outro vídeo sobre Instagram, se você quer assistir e estou revisando bem rápido. Online é ótimo, as pessoas às vezes brigam, o que é melhor, online ou offline, no marketing de rede, eu diria que offline é mais rápido, mais duplicável. No início, a maioria das pessoas vão ter sucesso mais rápido trabalhando offline, mas essas ferramentas online também são fantásticas, incríveis e as pessoas, se você não ensina uma estratégia que funciona, que cria curiosidade em vez de resistência nos prospectos, as pessoas de qualquer forma vão sair falando e fazendo coisas nas redes sociais. Então, eu prefiro treinar e dar algumas dicas que eu tenho aprendido para ajudar vocês. Então, no primeiro vídeo sobre Facebook, que vocês podem assistir aí embaixo, eu ensinei como limpar seu perfil para atrair pessoas, ok? Eu também compartilhei nove dicas ou princípios ao você estar postando nas redes sociais, nove princípios que você deve estar utilizando e como usar esses princípios para atrair as pessoas, ok? O que eu sempre quis ao trabalhar online era para as pessoas levantar a mão e falar, eu quero o que você está vendendo, antes de eu ter que falar com aquela pessoa. Então, tudo que eu tenho feito é voltado a essa ideia. Eu tenho uma renda residual no marketing de rede, mas eu também quero prospectos residuais, que sempre estão chegando a mim através do conteúdo que eu criei uma vez. Esse vídeo, estou gravando uma vez, mas ele vai funcionar para mim por muito, muito tempo, ok? Então, vamos lá, sobre Facebook especificamente, deixa eu compartilhar algumas, o que eu vou fazer, daqui a pouco eu vou mostrar a minha tela e te dar algumas estratégias que vão te ajudar a conseguir atingir um nicho específico de pessoas, falar da maneira que eles falam e criar esse interesse para gerar conversas e comissões. Mas antes disso, antes de compartilhar isso, eu prometi no vídeo de ontem que eu iria compartilhar alguns tipos de posts e exemplos que vocês podem utilizar para atrair pessoas e criar resultados no Facebook, ok? Então, o primeiro que eu quero compartilhar com vocês se chama o post para o mercado quente, ok? O seu mercado quente são seus amigos mais próximos que vão querer comprar de vocês somente para te ajudar. Talvez eles nem estão interessados no seu produto, mas eles estão dispostos a fim de te ajudar, e às vezes as pessoas têm um pouco de medo desse tipo de post. Eu também faço esse mesmo script por mensagem, muitas vezes com as pessoas que estão iniciando, eu ensino eles a fazer isso, porque veja bem, se você está começando um novo negócio, você não acha que seus primos, sua mãe, seus tios, eles não vão querer te apoiar? Se você estava abrindo um restaurante, você não iria convidar todas as pessoas que você conhece para conhecer e comprar para te ajudar? Falar, hoje é a grande abertura, você pode vir e participar para a gente ter um evento bem bacana, tirar foto e tal? Gente, marketing de rede é um tipo de negócio, então quando você está iniciando, esse post aqui é muito forte. Se você começou nos últimos semanas ou últimos meses até, e não foi postando muita coisa ainda nas redes sociais, esse post funciona muito, muito bem. É o primeiro post que eu ensino as pessoas que cadastram comigo a fazer, quando estamos planejando a estratégia deles, ok? Então, é um post de texto que vai falar o seguinte, vai falar, amigos, eu acabei de começar um novo negócio, eu poderia usar sua ajuda. É simples, rápido e fácil, deixa um comentário embaixo para aprender como, ok? Você está pedindo ajuda no post, só isso. Você não falou de sua empresa, você não falou de seus produtos, você falou, amigos, eu acabei de começar um novo negócio, eu acabei de começar um novo negócio, eu poderia usar a sua ajuda, é simples, rápido e fácil, deixe um comentário embaixo para aprender como, ok? Daí, as pessoas vão comentando, comentando, deixando comentários, e o follow-up nas mensagens, você vai fazer o seguinte, ok? Você vai escrever para a pessoa e falar... E as pessoas que vão responder, provavelmente são as pessoas mais próximas a você, que talvez, muitas vezes, as pessoas iniciando no marketing de rede, têm resistência e medo de falar com as pessoas mais próximas, enquanto eles vão ser as primeiras pessoas para comprar, mas para já quebrar essa resistência, eu uso essa estratégia do mercado quente, ok? Eu aprendi isso de alguém que já ganhou em comissões mais de 30 mil dólares em comissões de marketing de rede, ok? Então, se a pessoa escreve para você, daí você manda uma mensagem e fala, olha, eu acabei de lançar um novo negócio, meu novo negócio, não estou pedindo você para fazer parte, mas nos próximos 30 dias, eu preciso 15 a 20 consumidores para comprar meu produto uma vez e testar e me dar um feedback honesta, ok? Eu tenho esse produto ou esse kitzinho que custa tal valor, ou eu tenho esse kit que faz isso para você, que é esse valor, se você ama o produto, eu consigo um desconto para você no futuro, se você quer mais, se não, você nunca precisa comprar de novo, mas de qualquer forma, você vai estar me ajudando em fazer o marketing e ter sucesso no meu negócio. Eu posso confiar, eu posso contar contigo em ser um dos meus 15 a 20 clientes, ok? Se vocês querem ver isso escrito, eu vou colocar embaixo desse vídeo escrito e eu vou colocar o link de um outro vídeo que eu fiz, que é como ganhar seu investimento de volta rápido na doTERRA, que também falam um pouco mais profundo sobre essa estratégia, ok? Ok, o próximo tipo de post, isso foi o primeiro, eu tenho uns 15 para compartilhar com vocês, então só para soltar ideias e para vocês, o propósito desses exemplos são para vocês começar a pensar como alguém que saiba trabalhar no marketing digital, ok? Para você entender o que funciona, ok? Olha para seus posts, eu falei isso ontem, se as únicas pessoas curtindo seus posts são pessoas que já compraram através de você ou são na sua linha ascendente, você não está trabalhando bem, porque você quer atrair novas pessoas para seu negócio, ok? O próximo tipo de vídeo ou de post seria um vídeo ao vivo, eu vou dar muitos exemplos de vídeos, os lives, porque o Facebook está impulsionando, está colocando esses vídeos vivos, os lives na frente de mais pessoas, então você vai conseguir uma porcentagem maior de seus amigos se você faz mais vídeo, eu sei que às vezes é difícil fazer vídeo, mas vale a pena, ok? Vale a pena. Então esse tipo de vídeo é para falar meio chateado, em voz chateado sobre alguma estatística e fala que você não pode acreditar isso e isso e tal, né? Então você faz o vídeo, eu vou dar um exemplo, mas o vídeo cria essa conexão ao vivo, vocês que estão me assistindo agora, vocês sentem que me conhecem já, não é? Não sentimos que somos amigos, né? Todo evento onde eu passo, no mundo todo, as pessoas vêm a mim e falam, ah, você é o cara dos vídeos, eu te conheço, ou eles já chegam falando, Mati Hall, me abraça, eu sinto que somos amigos faz anos, porque eu já assisti todos os seus vídeos e tal, é isso que você quer criar com as pessoas, né? Esse apego, essa conexão. Então todas as redes sociais estão dando mais valor para os lives, né? Especificamente Facebook também. Ok, então, alguns exemplos de estatísticas que vocês poderiam utilizar. Um que eu fiz recentemente, eu tenho minhas anotações aqui, né? Um que eu fiz recentemente foi 70% dos americanos tem menos de mil dólares na conta bancária. Ok? Guardado. Menos de mil dólares. 70% da população. E 45% das pessoas que têm uma idade de 55 ou mais velho, tem menos de 10 mil dólares guardados para a aposentaria deles, ok? Quase a metade das pessoas que têm uma idade de mais de 55 anos, tem menos de 10 mil dólares guardado. Não dá para viver um ano com isso aqui, gente. Isso é triste demais. Então, eu poderia fazer um live explicando essas estatísticas, falando, nossa, você acredita que 70% dos americanos tem menos de mil dólares? Agora, busque essas estatísticas para seu país, né? Se você está em Portugal, se você está no Brasil. Ah, eu ouvi recentemente, eu acho que era de 80% da população no Brasil ganha menos de 3 mil reais por mês, como família, ou algo assim, né? Você poderia falar, nossa, você acredita que isso é verdade? Não pode ser. Precisamos ensinar as pessoas como guardar seu dinheiro e, principalmente, ganhar mais, né? E você pode fazer esse vídeo falando isso, falando isso, e você nem precisa falar de sua oportunidade. Gente, você está gerando curiosidade. Então, você poderia falar no vídeo, eu vou me colocar na posição de alguém que acabou de começar, que ainda não tem resultados financeiros. Mas você poderia falar dessa estatística e falar um grande amigo meu, que faz parte do negócio que eu acabei de entrar, ele já está ganhando 3 mil dólares por mês e ele fez isso em cinco meses, né? E você poderia colocar isso no meio do vídeo, né? Não vendendo a pessoa já, mas só criando aquela curiosidade, aquele... Ah, o que é esse novo negócio que ele começou? Ou, ah, é verdade, né? As pessoas precisam ganhar mais, né? E ele está ganhando mais agora? Eu também quero. Eu vou entrar em contato para saber como. Outra estatística que eu tenho aqui, a maioria dessas eu fiz, então são daqui, né? Mas é um vídeo sobre dívidas, que a minha meta é de tirar as pessoas da pobreza, da dívida e ajudar as pessoas a ter abundância, gente. Então, o americano, os americanos em média, tem mais de 15 mil dólares em... Em dívidas de cartão de crédito. E mais de 46 mil dólares em dívida de estudante. Ok? Então, eu poderia falar sobre essa estatística e explicar que nós temos uma maneira com um investimento pequeno a ganhar grandes valores, né? E é um pouco investimento, pequeno investimento financeiramente, e o resto do investimento é seu tempo e energia e esforço. Outro que você poderia fazer, que é mais sobre saúde. Três em cada dez mortes acontecem por causa de uma doença ou algum problema cardiovascular. Você quer aprender como cuidar melhor de seu coração? A maioria das pessoas sabe que sua dieta está matando eles, eles não fazem exercícios. E daí você iria ensinar sobre os benefícios de fitness, de seu produto, sem falar do produto, né? Então, esses tipos de coisas, eles criam uma ligação, né? Se alguém consegue ver, nossa, três em dez pessoas morrem de doenças cardiovasculares e dá para evitar. É isso que é importante. É uma doença que dá para evitar. Ok, outra estatística aqui, estou dando muitos exemplos para vocês. Isso é só o segundo tipo de post que eu quero compartilhar com vocês. Estatísticas mostram que um em cada cinco adultos experimentam uma doença mental. Às vezes as pessoas têm, eles se sentem culpados ou envergonhados com isso. Mas em vez disso nós devemos focalizar em aumentar, ajudar um ao outro. Ter aquela vulnerabilidade, aprendi essa palavra ontem para vocês que assistiram o outro vídeo. E achar soluções. Eu tenho aprendido que a doença mental, esse ano, deixa eu ver... Ah, eu aprendi tanto esse ano sobre a doença mental e agora eu estou ajudando as pessoas com um novo produto e mudando, esse produto está mudando a vida de milhares de pessoas. Só isso que você fala, né? E você pode adicionar e se você quer aprender mais sobre esse produto, fala comigo. Mas vocês não acham uma tristeza? Vocês não acham doido que existe nesse mundo uma em cinco pessoas sofrendo disso? E a gente até fala mal às vezes ou não acredita. Fala que é só na cabeça da pessoa. Não, é real. E eu tenho estudado um produto que faz a diferença para literalmente milhões de pessoas. É assim que você cria, você está criando aquela curiosidade. Batendo na coração, na emoção da pessoa e iniciando uma conversa através de seu live. Ok? Esses foram cinco exemplos, ou quatro exemplos, de lives baseados em estatísticas que vocês poderiam fazer. Agora, pense também nas suas ideias. Qual a estatística tem a ver, ou você acha louco, que você quer mudar no mundo, que tem a ver com seu produto? Ok? Não fala somente de seu produto, seu produto, seu produto. Vende o destino, não somente o avião, como nós aprendemos ontem. Você quer vender o destino de um futuro melhor para o mundo. Mostra às pessoas que você faz parte de uma missão global. Algo que é um movimento global. É isso que atrai as pessoas. Ok. O terceiro tipo de posto é de documentar o crescimento de seu negócio. Isso é muito bom. Eu vejo isso, que muitas pessoas no Brasil fazem isso tirando fotos de eventos e mostrando que tem um monte de pessoas entrando. E isso, de vez em quando, é bom. Mas se você está tirando foto de cada evento, às vezes fica chato. Vou falar a verdade. Não na minha opinião, né? Mas na opinião de um prospecto. Se um prospecto está olhando para você e vendo, nossa, aquele cara sempre está no meio de uma multidão de pessoas. Talvez nem todo mundo quer isso. Então, é bom fazer isso, mostrar que está funcionando o seu negócio. Mas talvez não sempre, não todo dia. E mostrando as suas... Isso é importante também para as pessoas iniciando. Mas também para vocês que têm grandes resultados. Ao mostrar que você está conseguindo resultados pequenos, você vai atrair mais pessoas do que mostrando que você está conseguindo resultados grandes. Talvez não faz sentido, mas quando as pessoas olham para você e eles veem aquela multidão de pessoas e você fala É minha equipe aqui, gigantesca, está explodindo, gente, incrível. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e pensar Eu nunca poderia fazer isso. Não existe como eu fazer isso. Ser como ele. Aí as pessoas nem vão entrar em contato contigo. Sabia? Então, não estou falando que você não deve fazer isso. Mas, além disso, adiciona aquelas vitórias pequenas que você está tendo. Um exemplo. Você poderia falar de um post de texto aqui. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou ler para vocês. Uau! Eu me sinto tão bem em oferecer um produto que as pessoas amam. Eu já tenho dois novos clientes essa semana. Uh, uh! Agora, talvez você esteja pensando Nossa, mas é dois clientes? O que é isso, Matt? Mas, gente, dois novos clientes essa semana. Uh, uh! E se você está animado com isso, As pessoas vão ver esse post e vão ver Ah, legal. Ele tem um produto que as pessoas estão gostando. E as pessoas, no subconsciência, Vão ver que não precisa ser multidões. Não precisa ser trabalhando noite e dia. E noite e dia. Nem todo mundo quer isso. Nem todo mundo quer isso. Então, aos poucos, você vai atrair as pessoas Para dentro do mundo de do Terra. Para dentro do mundo de seu negócio. E aos poucos, as pessoas vão pegar a visão. Daí eles vão ficar loucos como nem nós. Às vezes, nós já somos loucos. Já somos apaixonados. A gente quer que as pessoas trabalhem noite e dia como nós. Porque nós temos essa visão de ser livre financeiramente. De mudar o mundo, a saúde das pessoas. Mas, calma, calma. Você está assustando as pessoas. Você está assustando as pessoas. Então, vai com calma. Nossa, que ótimo trabalhar com um produto que as pessoas estão amando. Eu já tenho dois novos clientes essa semana. Uh, uh! Um post simples assim. Outro exemplo. Em vez de falar do dinheiro que você está ganhando. Às vezes, as pessoas querem mostrar o cheque. Ok? E isso é bom mostrar que você está tendo resultados financeiros. Viu? Mas, tem uma maneira de fazer isso. Onde você leva as pessoas na sua jornada. E eles sintam que eles também conseguem fazer. E vai aumentar o desejo deles. Aqui um exemplo. Se você está ganhando. Vamos supor. Mil reais por mês. Ok? Em vez de falar. Gente, estou ganhando mil reais por mês. Eu sou elite. Sou premier. Olha que legal eu sou. Em vez disso. Talvez você faça um post. Falando o que esse dinheiro significa para você. Ok? Em vez de só falar do dinheiro. Fala o que o dinheiro representa para você na sua vida. Porque as pessoas não estão atrás, mais uma vez, da avião. Eles querem o destino. Então, se você fala um post com vulnerabilidade. Nossa, que palavra difícil, gente. Vou pegar vulnerabilidade falando assim. Oi, meus amigos. Não estou ganhando milhões ainda. Mas o meu negócio hoje está pagando o suficiente para eu pagar meu carro cada mês. Algo que é simples, não é algo grandioso, né? Mas é algo significante. Agora, em vez de falar, eu estou ganhando mil reais ou dois mil reais por mês. Não. Fala qual a diferença que isso fez na sua vida. Qual é a diferença? E faz isso de uma forma que as pessoas conseguem se enxergar com aquele resultado também. Ok? Outro exemplo do mesmo tipo aqui. Você poderia postar uma foto de você dançando com um amigo seu no carro dele. falando do sucesso dele. Então, é fantástico que você está tendo resultados. Mas quanto mais as pessoas conseguem ver que você está ajudando outros a ter resultados, melhor. Então, um exemplo. Coloco um post de você e seu amigo dirigindo depois de um evento. E você escreve, ou talvez num vídeo, você fala Gente, meu amigo José acabou de fazer o primeiro evento dele e ele fechou mil em volume, que significa 250 ou 200, ou seja o que for o número, 200 reais em comissão para ele no primeiro dia dele, gente. E você faz isso de uma forma que você está elogiando a pessoa. Ok? Lembrando que todos esses tipos de post, você não quer só fazer um. Se você só faz um, cada dia, ou até cada semana, fica chato, né? Você quer usar post diferentes. Às vezes, você vai mais forte chamando a pessoa para conhecer. A maioria das vezes deve ser mais leve. Tipo, ah, eu só queria parabenizar meu amigo aqui, ele fez isso, aquilo, estou muito feliz com o sucesso dele. Acabou. Não convidando a pessoa. Acabou ali. Acabou ali. Só mostrando, elogiando e mostrando que você está conseguindo resultados para as outras pessoas. Ok. O próximo tipo de vídeo que você poderia fazer é um vídeo falando que você está fazendo. O propósito desse vídeo é para conseguir pessoas que vão juntar os amigos deles, eu acho que a palavra é anfitrião, né? Que as pessoas juntam os amigos deles na casa deles, para você apresentar. E talvez essa pessoa nem esteja fazendo um negócio, mas só faz isso para ganhar um produto de graça. É um segredo gigante, né? Conseguir os contatos dos outros, mesmo se eles não estão dispostos ou já prontos para fazer o negócio. Mas eles gostaram do produto. Então, você poderia fazer um vídeo anunciando que você vai fazer uma promoção louca para as pessoas que querem ser anfitriões. E convidar alguns amigos para estar na casa deles, para aprender mais sobre o seu produto. Só isso. Um vídeo bem simples. E se as pessoas querem saber o que é, eles precisam entrar em contato contigo. Ok? Mais uma vez, liderando as pessoas para a conversa. Outro tipo de post é de compartilhar histórias de sucesso genéricos. Sem falar do produto que, dentro da conformidade da doTERRA e de qualquer empresa que tem produtos de bem-estar, você precisa evitar mesmo falar de tratamento, cura, benefício. Até você não deve falar de pegar alguém que não era bom de saúde e hoje é bom de saúde. Se você está ligando isso a um produto específico. Isso pode criar problemas para a empresa. E o bom disso é que é mais forte não fazer isso, não falar do produto e só falar, mais uma vez, do destino. Não é a passagem aérea que você está vendendo, gente. É o destino. Deixa a pessoa entrar em contato contigo para comprar e saber o que é essa passagem. Essa passagem, ok? O veículo que leva a pessoa para o destino que ela quer. Então, você poderia postar um vídeo antes e depois das suas dentes usando o creme dental de doTERRA depois de uma semana, duas semanas, mostrando a diferença. Sem falar do produto. Só falando, nossa gente, olha que resultado incrível que eu estou tendo clareando as minhas dentes. Não é fantástico isso? Eu estou tão feliz que existem produtos naturais que conseguem fazer essa diferença. Acabou o seu post. Gente, as pessoas vão cair nos comentários te perguntando o que você está usando. Daí você escreve no comentário e você não fala no comentário. Você fala, ah, eu vou te enviar uma mensagem privada. Ok? Isso funciona demais, gente. Aí você escreve para a pessoa, ah, é esse creme que eu estou usando. Eu até acabei de começar a vender ele também. Se você quer, eu posso te vender. Ou do preço que é o preço regular. Ou se você quer um desconto, você poderia criar uma conta com a empresa. E tem outros produtos também que eu acho que você iria gostar. Você quer comprar sua pasta de dente de mim? Ou será que você gostaria de participar de um evento que eu vou fazer na terça-feira ensinando mais sobre produtos naturais? Gente, é assim que você vende. Você não vende. Se você só coloca a foto do creme dental no seu perfil falando, galera, vocês precisam comprar essa pasta de dente. É esse preço. Esses são os benefícios. Ele não tem fluoro. As pessoas não importam. Não importam. É o destino que elas querem. Então, fala do destino de alguma forma genérica. E pede para as pessoas entrarem em contato contigo nos comentários, se tem um interesse. Ok? Ok. Pode fazer a mesma coisa com um produto de pé de peso antes e depois de seu corpo. Ou talvez o corpo de um cliente seu. Até às vezes é a mesma coisa do que o sucesso com um negócio genérico. É que você quer mostrar que você está conseguindo resultados para as outras pessoas. Então, talvez tira a foto de um rosto de alguém antes e depois de usar melaleuca e, sei lá, o líbano, né, para ter uma pele melhor. E joguei essa antes e depois e fala, olha o sucesso de meu cliente, gente. Eu estou tão feliz que eles estão conseguindo esses resultados. Eu quase caí. Eu quase chorei de alegria vendo a alegria que essa pessoa tem com o resultado que eu ajudei ele a ter. Só fala isso, gente. Deixa a pessoa te falar que eles querem saber qual é o produto. Quanto mais as pessoas te pedem, menos eles vão sentir resistência. Quanto mais você fala com as pessoas que eles devem comprar através de você, mais que eles vão ter resistência. Porque eles vão achar que você só está atrás de dinheiro. Mas quando as pessoas sintam que você está atrás de resultados para as pessoas, eles vão te dar o valor que você pede. Ok? Gente, eu estou dando para vocês ouro aqui. Esse treinamento é ouro. Eu espero que vocês coloquem em prática tudo isso. Outro tipo de post é de mostrar que você está na jornada para o sucesso que você quer. Muitas vezes as pessoas acham que, ah, eu preciso ter perdido 20 quilos. Para postar um antes e depois. Mas você também poderia fazer um post tirando foto do pesador. Não sei como falar em português. Daquela coisa que mede o seu peso. E tirar um foto. Falar, ah, semana 1, gente. Eu perdi 1 quilo. E deixa as pessoas fazerem parte de sua jornada. Mais uma vez, aquele princípio de vulnerabilidade. Ok. Vou pular aqui. Por causa de tempo. Deixa eu achar mais aqui. Compartilhando histórias inspiradoras. Falando mais de seu propósito nos seus posts. Em vez de falar só o que você quer, o que você está alcançando. Vocês vão reparar que eu falo muito de missão. Eu falo muito do movimento que estamos construindo na Adolterra. E isso faz parte da minha alma. Mas isso é verdadeiro. Não é falso isso. Eu acredito na minha coração, gente. Que vamos mudar a saúde das próximas gerações. Com nossos produtos. Que vamos impactar o mundo todo. E conseguir colocar um produto nosso na casa de cada família do mundo. Vai levar tempo? Vai. Mas a gente vai conseguir? Vamos. Esse sentimento de missão que eu tenho, eu sempre procuro transmitir. Sabe por quê? Porque as pessoas querem sentir parte de algo maior do que eles. É por isso que nós amamos... É por isso que a gente procura isso. Vou só falar isso. A gente procura propósito. Procuramos sentir que somos parte de algo que é maior do que nós. E sabe aí o que acontece? É que se as pessoas entram com essa visão, com essa dedicação. Ah, eu quero lutar para isso. Para mudar o mundo. Não importa os desafios que a pessoa passa. Não importa se a pessoa passa três meses sem ganhar o investimento deles de volta. Eles vão continuar porque eles sintam um propósito. Quanto mais você transmite esse propósito. Você escreve, faz um vídeo, seja o que for, foto, sobre essa missão sua. As pessoas vão querer fazer parte. Ok? Isso pode ser sobre seus produtos. Isso pode ser como eu. Eu falo muito com as pessoas que eu quero tirar as pessoas de pobreza. Gente, existe pessoas sofrendo financeiramente. Sofrendo. E se eu consigo colocar mais dois mil reais na mão dele mensalmente, eu mudo a vida dessa pessoa. Não precisa ser milhões. Isso não é minha missão. Se eu quero ganhar milhões, sim. Se eu quero ajudar outras pessoas a ganhar milhões, sim. Mas a minha missão não é de ajudar as pessoas a ganhar milhões. A minha missão é de ajudar a base. Ajudar as pessoas começando. É por isso que eu faço esses vídeos. Por que eu faço isso, gente? Para atrair novas pessoas? Sim, claro. Mas também é para empoderar as pessoas que estão na minha equipe. Ou que estão na minha empresa. Ou que estão em outras empresas. Empoderando outras pessoas. Se você faz bem no mundo, eu quero te ajudar a fazer mais bem no mundo. Ponto final. Ok? Então, o que que te faz... O que que deixa você animado assim que você começa a gritar como nem eu? O que que é essa missão para você? E como o seu negócio está ligado a isso? Mostra essa paixão. Mas não mostra essa paixão gritando. Mostra essa paixão através de sua coração. Verdadeiramente. Você precisa sentir isso e transmitir. E as outras pessoas vão se sentir e querer viver. E te seguir. Um líder não é alguém que tem resultados. Um líder é alguém que você quer seguir. Não importa para mim se você está iniciando hoje. Ou você tem um ano na doTERRA. Você tem resultados. Ou você não tem resultados nenhum. Você é um líder se as pessoas querem te seguir. Ok? Eu adoro isso, gente. Tudo isso. Ok. Outro tipo de post. É de pensar. Eu falei um pouco sobre isso ontem. O poder de ter um nicho. Isso foi o nono princípio de ontem. É muito poderoso quando você tem um nicho específico que você quer empoderar. Porque você consegue falar para eles online de uma forma que atraia eles. Você sabe a linguagem. Você sabe os motivos. Você sabe as dores que eles têm. E você vai tocar em todos esses. Ao falar para o seu nicho. Alguns exemplos. Se o seu foco é de ajudar as pessoas a perder peso. Talvez você faz vídeos que não somente falam de seus produtos. Mas falam sobre essa categoria de perda de peso. Um vídeo sobre os top 10 tipos de comida para evitar. Para perder peso. Um vídeo sobre como ervas e especiárias podem ajudar as pessoas a perder peso. Sabia? Tem muitos estudos sobre isso. Você poderia fazer um vídeo sobre um dieta específico. E como viver essa dieta. Você poderia fazer um vídeo sobre a diferença de ir correndo todo dia ou malhando. E qual é melhor para a perda de peso. Você poderia fazer um vídeo sobre a importância de tomar muita água. E que 90% das pessoas não estão tomando água suficiente para perda de peso. Vários assuntos. E você está atraindo o seu público-alvo. Atraindo as pessoas com quem você acha que você pode mais ajudar. Eu dei o exemplo ontem da minha esposa. Ela adora yoga. Então ela falando mais de emoções, dos músculos, de como fazer aquelas posturas. Sei lá. De um vídeo ensinando sobre essas coisas vai atrair esse público-alvo. Se você quer pessoas que adoram beleza, você vai falar de olhos essenciais. E quais olhos essenciais você usa para beleza. Tudo bem. Na verdade, você vai vender o destino em vez de falar de quais você usa. Mas você também pode falar de outras coisas também. Por exemplo, porque as pessoas... Deixa eu ver aqui. Why the way you feel... O motivo pelo qual a sua aparência de fora te faz você ter um status emocional melhor por dentro. No seu dia a dia. Porque isso é importante para você. Isso para mim, na verdade, não importa muito. Para mim não importa como eu pareço para vocês. Se meu cabelo está... Sei lá. Se eu estou, como ontem, com a barba malfeito. Mas para algumas pessoas isso é bem importante. Então, se isso é seu público-alvo, fale sobre isso. Porque cuidando de si mesmo não é... Selfish. Não é só pensando em você. Mas ajuda você a se importar mais com os outros. Você poderia compartilhar aquela história do avião. Que as pessoas no avião... Se o avião está caindo, você precisa colocar a máscara primeiro em você. E depois no seu filho. Por quê? Porque se você não cuida de si mesmo, você não consegue cuidar dos outros. Não é cuidar dos outros primeiro. É cuidar de si mesmo primeiro. Isso não é selfish. Isso é... Não é ego isso. Ok. Você poderia fazer um vídeo sobre as três comidas que você deve cortar de sua dieta para evitar espinhas. Se isso é seu público-alvo. De beleza, de pele, essas coisas. Quais ingredientes você deve evitar colocar no seu pele? Quais tipos de produtos você deve evitar? E coloca medo nas pessoas. Ensinando eles a verdade. Não é colocando medo falso nas pessoas. Como usar um aplicativo que ensina sobre tal tema. Tem várias opções. Ok. Outro tipo de post que você consegue fazer, que funciona muito bem. Sendo que você não pode impulsionar coisas no seu perfil pessoal. Você precisa tentar procurar maneiras de incentivar seus amigos a compartilhar. A primeira maneira de fazer isso é gerando conteúdo que tem valor. Ok. O segundo é de fazer coisas como sorteios de produto de graça ou esse tipo de coisas. E quem segue seu perfil e curte o post e marca três amigos pode entrar. Ou algo assim. Agora, só segue as regras de Facebook sobre isso. Tem algumas regras. Falando de promoções de tempo limitado. Nós temos os bogos que acabaram de acontecer no Brasil. Toda semana, ou toda vez que isso acontece, nós anunciamos. Só que não anunciamos todo dia. Ah, é esse produto, você ganha esse produto de graça. É esse produto, não. O que nós fazemos? Ajudamos a pessoa a primeiro optar falando, eu quero saber de suas promoções. Ao pegar permissão, você pode ter uma conversa mais direta com as pessoas. Se você está jogando lá, esperando que alguém vai comprar, você está colocando os frascos lá na internet. Ah, comprei esse aqui, ganhei esse aqui de graça. Quem quer, me procure e eu vou te vender. Não. Antes disso, quando eles anunciam uma promoção, faz um vídeo, um vídeo, um live, falando Nossa, gente, eu acabei de saber, de ficar sabendo de uma promoção. Eu tenho certeza que a empresa com quem eu sou um parceiro, tenho certeza que eles estão perdendo dinheiro fazendo essa promoção. Se você já teve na sua vida o desejo ou interesse de conhecer um pouco mais de Olhos Essenciais, gente, eu estou fazendo um grupo no Facebook, só por essa semana, onde eu vou estar educando as pessoas sobre os produtos que estão em promoção e falando da promoção de cada dia, porque cada dia é uma promoção diferente. Eles vão, você vai ter a capacidade de ganhar cinco produtos de graça nessa semana. Então, quem quer saber mais, me avisa. Eu não quero ficar chato aqui no meu perfil sempre vendendo as coisas. Então, eu vou te colocar nesse grupo específico. Gente, isso é muito, muito forte. Trabalhar dessa maneira. Conseguir a permissão para vender para a pessoa no futuro, ok? A pessoa abre a porta, você abre a porta, a pessoa entra, daí você consegue vender. Ok. Mais um tipo de post sobre vulnerabilidade. Seria para você fazer um vídeo, talvez antes de ir no palco, se você vai apresentar, ou antes de começar seu evento e falar, nossa, gente, eu estou com muito medo, eu nunca falei para esse número de pessoas, vai ser fantástico, mas eu estou, minha barriga está tudo, ah, sei lá, explica como você está se sentindo, seu ânimo, sua preocupação. Quando as coisas estão dando certo, as pessoas querem saber o que está acontecendo por trás. No fundo, behind the scenes, né? É esse tipo de posto. Isso funciona muito bem, especialmente para nossos cosméticos e esses tipos de coisas. Você faz uma demonstração do produto sem mostrar qual é o produto. Então, você mostra num vídeo sua rotina diária de limpar a face de noite, tirar a maquiagem, qual produto você usa para limpar, e daí os olhos essenciais que você coloca depois. Faz a demonstração e olha, nossa, olha como está hidratando, olha como fica lindo. Olha isso, ou se preparando para dormir, ou se preparando de dia, mostrando como você usa os produtos, sem falar do produto especificamente. Daí, vocês vão ver, você vai falar. Gente, põe nos comentários se você tiver interesse, eu não gosto de ficar vendendo no Facebook, não. Fala isso, eu não gosto de ficar vendendo no Facebook, não. Então, se você tiver interesse em conhecer o produto, deixa um comentário embaixo e eu vou te chamar no privado. Você vai ver as pessoas colocando nos comentários. E quantas mais pessoas colocam, mais que vão colocar. Daí, você escreve para cada um, falando quais são os produtos que você tem tal promoção, que você tem tal oferta, e que eles podem participar de uma classe caseira, uma reunião caseira para aprender mais. Funciona muito bem. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais... Às vezes, pensamos que sempre temos que postar algo novo, que nunca compartilhamos antes. Mas se você teve um post que deu sucesso seis meses atrás, gente, você pode postar novamente. Porque seguindo a estratégia que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que eu vou fazer dois vídeos, esse aqui já está ficando comprido demais, mas você vai ter sempre mais amigos te adicionando com essa estratégia que eu vou mostrar para vocês. Te adicionando, ok? Para saber mais do que você, quem você é e o que você faz. E compartilhar os seus posts que deram certo no passado de novo é algo fácil, rápido, e as pessoas... Ninguém vai falar, ah, ele já postou isso seis meses atrás. Mas eles nem vão lembrar, ou eles vão lembrar que foi bom, e eles gostaram, e eles vão curtir de novo. Ok? Você pode fazer entrevistas ao vivo no Facebook. Essas dão muito certo. Falando com alguém que é experto em alguma área. Quanto mais você faz... Você entrevista expertes, mais que as pessoas acham que você também é experto. Porque você tem acesso a isso. Funciona muito bem. Pode fazer um vídeo ao vivo convidando as pessoas para participar de um webinário. Ah, esse aqui é muito bom. Eu adoro postar... Quando alguém me envia uma mensagem me agradecendo por ter compartilhado um produto com eles, eu gosto de postar esses posts no meu Facebook ou em algum lugar. E eu tiro o nome da pessoa, né? Por causa da privacidade da pessoa. E claro que eu peço permissão. Se eu posso postar, se eu não mostro quem foi que falou. A pessoa fala assim, e eu vou postando. Mais uma vez para mostrar que as pessoas estão tendo resultado e até me agradecendo. Porque ter resultado é uma coisa, mas as pessoas te agradecer... Na Doterra, gente, vocês vão ver que ao continuar nesse negócio, as pessoas vão escrever para você mensagens que vão fazer você chorar de tanta diferença que você está fazendo na vida delas. Pega essas mensagens e mostra para as pessoas. Isso cria emoção, conexão, apego, tudo isso. É isso, gente. É isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que aprenderam algo novo. A minha ideia, o propósito que eu fiz esse vídeo é que eu falei dos princípios, mas eu quero que vocês entendam como colocar em prática. E esses exemplos não é para só copiar. Eu espero que você estava anotando. Não é só para copiar todas essas ideias. Eu quero mudar sua mente. Eu quero te ensinar a filosofia, os conceitos, os princípios que ao você colocar em prática, ao trabalhar nas redes sociais, que vão criar um resultado para você. Então, eu espero que você pensou em outras ideias, de tipos de post que você poderia fazer. Assista a esse vídeo, talvez duas, três vezes, para você pegar as ideias e os princípios e se tornar isso parte de seu dia a dia, sua rotina, quem você é, como você vive no dia a dia. Eu prometo que se você trabalha dessa forma, você vai criar resultados. Agora, compartilhe esse vídeo com as pessoas que fazem parte de sua equipe. Sabe por quê? Antes, quando eu estava começando a ter sucesso usando as redes sociais, marketing digital, eu sempre acreditei e acredito até hoje que isso não é a maneira mais rápida de conseguir resultados. A maneira mais rápida é presencialmente, para que as pessoas possam... Porque experimentando o produto na sua mão é bem mais forte, bem diferente do que só ouvindo ou vendo um post ou um anúncio no Facebook e trabalhando com as pessoas que você conhece e que conhece seus amigos. Isso funciona mais rápido, geralmente, para a grande maioria. A grande maioria das pessoas. Mas, então, antes eu só ensinava isso, duplicava isso e nunca falei de redes sociais. Só que, o que aconteceu? Que, de qualquer forma, as pessoas vão postar, eles vão ter a própria estratégia deles sem ter estratégia, ou as ações deles sem ter estratégia. Então, no mínimo, eu quero que você tenha essas estratégias de como trabalhar de uma forma que atraia as pessoas, que não cria resistência, porque está ficando cada vez mais queimado o marketing de rede, não porque o modelo não funciona, não porque as pessoas não gostam do modelo, é mais que a maneira que as pessoas estão fazendo e vendendo deixa as pessoas chateadas. Então, se eu consigo te ajudar a fazer o básico, e se você pode ajudar seus amigos, na sua equipe, seu time, a ter uma estratégia básica, se você não faz isso, eles vão seguir a estratégia deles. Então, passa esse vídeo para eles entenderem esses princípios e vamos todos nos elevar como profissionais, né? Nós somos profissionais de marketing. Marketing é o ato de criar um desejo na pessoa. Marketing não é necessariamente vender. Vender faz parte de marketing? Sim, faz parte. Mas marketing em si é mostrar o valor de tal maneira que as pessoas joguem a cartão de crédito na mesa, vocês já ouviram eu falar disso antes, e a pessoa falar eu quero o seu produto, não importa o que é. Muitas vezes as pessoas falam comigo que eles querem o meu produto e eles não sabem o que é. Mas eu vendi o destino. A passagem, não importa se eles precisam ir primeiro para o Japão para chegar nas Filipinas. Não importa se eles precisam passar na Panamá para chegar nos Estados Unidos. Não importa. A passagem não importa. É o destino que a pessoa quer. Então, eu amo vocês. Espero que esse vídeo ajudou você e compartilhe com sua equipe para eles aprenderem esses princípios também. Tá bom? Sucesso sempre e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês mais uma estratégia no Facebook, compartilhando a minha tela. Eu ia fazer nesse vídeo, mas eu vou cortar e fazer vídeos separados para não ser longo demais. mas eu vou compartilhar a minha tela e te ensinar como prospectar de forma que não queria resistência nas pessoas, como achar seu nicho perfeito, ideal, aquele líder que você quer trabalhar, aquele influenciador ou aquele cliente que você quer e também como buscar e achar pessoas que estão buscando aquilo que você tem. Você sabia que tem pessoas que cada noite antes de dormir, eles fazem uma oração pedindo aquele destino que você tem o produto que pode levar eles para o destino. Tem pessoas orando toda noite para ter aquilo que você pode vender para eles. Eles querem ser vendidos, eles querem pagar para ter algum benefício, eles somente não sabem o veículo. Então, eu vou te ensinar também no próximo vídeo como achar essas pessoas. Tá animado? Vai ser ótimo. Eu vou colocar, depois que eu gravo, eu vou colocar o próximo vídeo, o link também na descrição desse vídeo. E o link do vídeo anterior também está embaixo. Sucesso para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.